Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar essa make fácil, rápida, que todas as vezes que eu quero sair mais arrumadinha é ela que eu faço porque eu sei que vai dar certo. Então eu começo aplicando esse primer iluminador da Vult. Ele tem esse efeito assim bem iluminado, então eu não aplico no rosto todo, eu só aplico no centro. Feito isso, eu vou aplicar minha base da Mary Kay, essa é a Beige 5. E o segredo da base, gente, é você espalhar bem, deixar ela bem polida na pele. Eu aplico um pouco no pescoço também pra não dar diferença. E de corretivo eu vou usar esse da Dylos, ele é em bastão. Eu não sou muito fã de corretivo em bastão, mas se eu aplico com pincel eu gosto do efeito que ele fica, ele fica bem fininho. Pra selar esse corretivo eu vou usar o meu pó compacto da Vult, esse é a cor 03 e eu aplico apenas em cima do corretivo, onde eu passei corretivo. De bronzer barra blush eu vou usar esse bronzeador Soleil da Vult também. Ele é muito lindo, de par que ele tem uns brilhinhos dourados. E pra iluminar eu vou usar o meu iluminador da Dylos, esse é o 04. Ele tem um fundo rosado e ele é muito lindo. Pra iluminar a sobrancelha eu vou usar o Perfect Up, que é um lápis muito cremoso da Vult. Ele é tão cremoso, gente, que ele é muito fácil de esfumar e eu esfumo com o próprio dedo. Vocês vão ver, ó, é muito fácil de espalhar ele. Pra corrigir minha sobrancelha eu uso essa sombrinha marrom do Quinteto 01 Diva e eu corrijo assim mais a parte do começo mesmo, pra sobrancelha não ficar tão marcada. E nos lábios, gente, isso mesmo que vocês estão lendo, é um lápis de olho. Se você tem um lápis marrom de olho, mulher, usa como contorno, que vai dar super certo. E o meu batom, claro, que pra minha maquiagem nude não pode faltar o batom cor 14 da Vult. O mesmo lápis que você usa pra contornar os lábios, marque o seu olho tanto em cima quanto embaixo. Não precisa ser nada preciso, tá, gente? Faça um traço, um tanto quanto grosso. Feito isso, você pega um pincelzinho e vai varrendo esse lápis. Por isso que é importante que ele seja cremoso, tá? A gente vai esfumar. Pra finalizar o olho de uma forma mais bonita, deixar o cantinho mais bonito, eu gosto de colocar esse post-it. Vou pegar essa sombra com um tonzinho marrom e vou começar fazendo a base do meu olho, sempre esfumando. Essa é uma maquiagem bem esfumadona, tá? Peguei um pouquinho... Gente, eu só encostei bem pouquinho mesmo da sombra preta. E comecei a marcar o meu côncavo. Peguei o pincel de esfumar de novo e comecei a esfumar. Tem que esfumar muito. Feito isso, vou aplicar os meus cílios postiços. Esse é o da First Kiss, o All Natural 02. E o olho praticamente tá pronto. Enquanto a colinha de cílios vai secando do outro olho, eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou esfumar todo o lápis marrom que eu apliquei tanto em cima quanto embaixo. Vou colocar o meu post-it. E vou, com as mesmas sombras que eu usei no outro olho, eu vou esfumar nesse olho de cá. Agora que a colinha já deu praticamente uma secada, eu vou usar esse delineador líquido do Avon. Ele custou, se eu não me engano, foi R$10,00. E eu tento assim, ó, fazer um traço bem fininho, tá gente? Eu não quero nada muito grosso. Vou aplicar um lápis nude na linha d'água. E minha máscara de cílios favorita do momento, que é essa Big Illusion do Avon. Vou colar meus cílios no outro olho. Esperar a cola dar uma secada e passar o delineador pra esconder essas colinhas brancas, que é inevitável, gente. Sempre aparece essas colinhas, não tem jeito. Máscara de cílios. E a maquiagem ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo! E aí E agora E aí E aí